E o que mais irrita um professor dentro de sala de aula, durante ele estar ministrando a sua aula, o que mais incomoda o professor ou os professores que são discutidos nas reuniões? Da minha parte eu não me incomodo com nada, desde que o aluno esteja realmente aproveitando a aula e esteja prejudicando o colega, atrapalhando o colega. Muitos colegas reclamam da questão do celular, que atrapalha um pouco, embora vá de você ter uma interação com a turma e a turma saber que se tocou o celular, ótimo, então você atende o celular e sai para fora da sala sem problema nenhum. Agora, da minha parte pessoal, eu me irrito muito com a questão de cola. Quando você tem cola, quando você aplica a prova e você tem a cola, isso me irrita profundamente. Porque, principalmente para mim, no meu caso, no caso de alguns outros colegas, você faz todo um trabalho, se dedica, dá realmente o seu sangue, a sua alma, tanto que quando eu dou aula, eu sempre saio da aula assim, muito exausto. Seja para dar uma aula, para dar duas, três, quatro, o desgaste mental é imenso, porque eu nunca deixo o aluno sem resposta, eu tento diminuir, reduzir qualquer tipo de dúvida que ele tenha, enfim. E aí você se dedicando dessa maneira, quando você vai aplicar a prova, que é para você ter um instrumento, que é um referencial de analisar como é que o seu trabalho repercutiu junto ao aluno, o cara está ali colando. Quer dizer, eu sempre digo para o aluno, olha, nota é uma questão que decorre do seu esforço, não tem isso de você ficar colando, até porque quando não existe uma estrutura rígida que a própria universidade impõe, não é só a nota da prova que compõe a nota final, tem também a participação, tem a conversa com o aluno na hora de fechar a nota, para ver se ele está com algum problema, o que está acontecendo na vida dele, para que de repente ele esteja disperso e vai por aí afora. E cola aí, eu tenho N exemplos para te dizer e para contar histórias engraçadíssimas, eu vou contar uma só, que é uma das mais engraçadas. que é o seguinte, uma vez tinha uma menina, universidade, eu vou falar o curso, mas não vou dizer qual é a universidade, enfim, o curso era de administração de empresas, onde em geral o perfil do aluno é mais tranquilo, o aluno encara o professor como se fosse o chefe, então se o professor fala alguma coisa, ele na hora acata, que é diferente de outros cursos de humanidades. Bom, enfim, estava aplicando uma prova, que não era uma prova minha, e era uma prova de um colega, e eu percebi que tinha uma menina que estava em um comportamento estranho, perto do normal dela, ela estava com uma saia muito curta, ela não costumava vir para a aula de saia curta, e cruzava muito as pernas de um lado para o outro, e eu achei aquilo estranho, e resolvi investigar. Então eu fiquei observando, e pedi para o rapaz que estava sentado na carteira da frente sair, virei a carteira para ela, e fiquei sentado de braço cruzado olhando na cara dela, para ver o que ia sair. Porque aluno é aquele negócio, passou do lado, pôs a mão no ombro, o cara deu um pulo, pode saber que ele está aprontando alguma. Então a coisa é desse jeito. Bom, enfim, aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque eu vi um pedacinho ali, como se fosse uma calcinha quadrada, falei, não é possível, uma calcinha de renda, mas é numa perna só, e era um baita de um papel colado na virilha, na coxa dela, e aí eu fiquei numa saia justa, porque eu cheguei para a menina e falei, olha, eu vi a sua cola, e a menina ficou insistindo que não tinha cola nenhuma, até ela pegar e falar assim para mim, se você acha que eu estou colando, então mostra onde é que está a cola. Aí eu fiquei naquela situação, enfia a mão, enfiar a mão não pode, aponto, o que eu faço, né? Aí minha sorte é que eu olhei para a carteira do lado, vi uma regona enorme, daquelas assim de 40, 50 centímetros, não tive dúvida, peguei a régua, enfiei lá na perna dela e falei, olha, está aqui, e pode me dar essa cola aí, enfim, sabe que eu não gosto disso. Aí a menina pegou a cola, me devolveu, saiu, foi embora, enfim, depois resolveu lá com o professor, porque não era a minha prova, mas é uma das questões aí que irrita bastante, né? Eu acho que a gente tem que, principalmente em cursos aí de formação de professores, os alunos deveriam ter a consciência que eles vão ser professores, então que eles também vão passar por isso, então deveriam até evitar. Agora, eu sei que tem muitos colegas que fazem vista grossa para a questão da cola, né? Fazendo de conta que eles não estão vendo, mas eu digo uma coisa para os alunos, viu? Se você colou e se o teu professor não pegou a sua cola e não falou nada, é porque ele não quis, porque todo professor vê quem está colando, isso aí é uma coisa bem nítida. Enfim, mas aí se eu começar a contar as histórias aqui, a gente não para mais. Qualidade do ensino de nível superior e em disciplina dos alunos. O nosso tema do Aprendendo com Rádio, o nosso convidado, o professor Fábio Pestana Ramos, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo USP, professor pela Fundação Santo André no curso de Ciências Sociais, autor dos livros Por Mares Nunca Dantes Navegado e No Tempo das Especiarias, lançamento Editora Contexto. Já lecionou em várias universidades privadas, participou da edição do livro História das Crianças no Brasil, foi agraciado com o prêmio Casa Grande e Senzala, educador e historiador, foi coordenador de Pedagogia e Letras em uma grande universidade privada. Eu vou pedir a gentileza ao professor Fábio Ramos, que nos deixe a sua mensagem aos nossos ouvintes do Aprendendo com Rádio. Por favor. Muito bem. Para você que está nessa época agora de prestar vestibular e de escolher uma universidade privada, porque as públicas, a maioria, o vestibular já foi, não se desespere. Existem também boas universidades privadas. É só uma questão de você realmente pesquisar onde é que você está entrando e conversar com ex-alunos, tentar descobrir se as pessoas que se formaram por essa universidade estão colocadas no mercado de trabalho. De repente, até fazer uma visita à universidade e ver qual é a estrutura que é oferecida de fato, porque muitas vezes a propaganda não corresponde à realidade. Muitas vezes não. Quase sempre a propaganda não corresponde à realidade. Conhecer o currículo do corpo docente, se possível. Pois é, isso é muito importante. Isso você pode fazer através do Lattes. Você entra no site do CNPq, coloca o nome do professor e ali, se ele não estiver nem cadastrado, já saiba que pode cair fora, porque esse professor não tem qualificação nenhuma. Então, por ali você pode analisar toda a formação do professor, toda a carreira, publicação, titulação, onde ele lecionou, o que ele lecionou, enfim, que eu acho que é primordial para a gente, como o Silvio lembrou bem, para a gente conhecer onde a gente está se enfiando. E, de mais a mais, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de algum auxílio, eu deixo sempre aí como contato o Orkut, que é uma excelente ferramenta de comunicação. Pode me procurar por Fábio Pestana Ramos. Ali vocês vão encontrar também publicações, notícias saindo na mídia, artigos que eu já publiquei, coisas do gênero. Descobri, conheci um pouquinho mais sobre mim. E fica, de qualquer maneira,